E aí meu povo galerístico, como estamos nesse dia 5 de julho de 2... 5 de julho, 5 de julho, vamos seguindo, não precisa falar o ano que é, que é 2019, mas ok, 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 estamos aqui. 5 de julho é o dia de número 186 do ano no calendário gogororiano, gogororiano. O outro coisado do B6 é 187, faltam 179 dias para acabar o ano, falta pouco. Corta pouco, 3, 6, 9, tá vendo? É, não, 186 dias? Não, é, tá certo. É, 189, 179 dias para acabar o ano, ok? Hoje é dia da fundação do exército de salvação, e vocês não acreditam? Bom, vocês vão saber o que vocês viram na capa do vídeo, mas que hoje é o dia do biquíni. Ah, meu Deus do céu, dia do biquíni. Hoje é dia do biquíni, ok, ok, ok. O biquíni, ele foi criado e veio ao mundo dar o ar da sua graça mostrando as belezas das mulheres no ano de 1946. O nome do biquíni foi dado devido a, não sei se é homenagem ou o que, os caras pegou o nome, do atol do biquíni, que é uma ilha que fica no Pacífico. E nesse mesmo ano, e nesse mesmo mês, de julho de 1946, tivemos alguns testes nucleares lá, e os caras, tipo, vamos pôr o biquíni como se for uma bomba também no meio do povo. E não é que o biquíni deu trabalho, e o pessoal ficou meio assim, não, ninguém vai usar esse negócio. Ah, as mulheres estão peladas, ah, as mulheres estão peladas, não sei o quê. É que eles não viam hoje, né, em 1946, estavam achando que estava pelada, imagina agora. Mas, assim, demorou para o pessoal, ele ficou mesmo popularzão em 1960. Mas a primeira atriz a usar no cinema foi a Brigitte, cadê que é o nome da mulher? Vamos ver o nome da mulher. Eu acho que é a Brigitte Bartô. Cadê você, Brigitte? Brigitte Bartô, no filme E Deus Criou a Mulher. E a mulher usou o biquíni no cinema, tá? Então, foi, e o biquíni continuou tendo as mudanças, os negócios, ficando cada vez mais pequeno, cada vez menor. E até chegou o fio dental, mas o fio dental é uma outra história, é um outro negócio. O fio dental, gente, é coisado mais no Brasil, viu? Lá fora, lá, às manhã não quer saber do negócio do fio dental, não, certo? Mas é isso daí. Hoje também, na hora que eu chegar lá eu falo, na hora que eu chegar lá eu falo. No ano de 1182, nasceu Francisco de Assis, frade católico italiano. Aí já foi o Beleléu, em 1226. Aí, Francisco, o Chico de Assis já era, foi para o Beleléu. Eu pus esse daqui só por causa do nome, Georges Pompidou. Georges Pompidou, é, ele nasceu no dia comum. Eu nem sei o que o Georges Pompidou era, em 1901. Depois você pesquise aí. Georges Pompidou. Ele foi para o Beleléu em 1974, inclusive o ano que eu nasci. O Hélio Bicudo, jornalista e político brasileiro, nasceu num dia comum hoje, em 1922, mas o Beleléu o pegou em 2018. O Ivo Pitangui, cirurgião prático, era muito falado nos tempos antigamente, na década de 80, pá, era mais falado, que era mais novo, mas depois ficou meio rabiscado, ficou com as doenças e coisou. Ele nasceu em 1926 e foi para o Beleléu em 2016. Eu pus esse daqui também porque é legal. O Koji Nakamoto. Sabe o que o Koji Nakamoto é? Ele que nasceu em 1941, comediante japonês. Ah, depois nós vamos ver umas piadas em japonês aí para nós dar umas risadas. Em 1950 nasceu Howie Lewis. Ele é cantor, ator, ator, cantor e letrista. Estadunidense, norte-americano, americano, como que é que vocês quiserem falar. Também a Renata Fanfa, aniversário, num dia como hoje, no dia 5 de julho. Ela que nasceu em 1977, portanto você já sabe a idade da mulher. E em 1994, eu pus esse daqui também porque eu achei engraçado. O André Caramujo é um ator português e ele vai aniversário hoje. Ele nasceu em 1994. É novo o Caramujo, o Caramujo está coisado. E nos dias, nesses negócios que acontecem aí por aí, olha, num dia como... Esse daqui não tem tanto, não vai dar nada. Só porque tem o nome do Isaac Newton eu coloquei, tá? Em 1687 ele publicou os princípios da matemática, princípios matemáticos da filosofia natural. Nunca comi nada igual, mas tudo bem. Em 1914, olha só, o aviador Eduardo Pache fez o primeiro voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. 4 horas e 40 minutos. Imagina, 4 horas e 40 minutos de São Paulo até no Rio. Hoje faz em menos tempo. Eu não sei quanto tempo que é, mas faz em menos tempo. Em 1937, a carne pré-cozida e enlatada, Spam, foi introduzida no mercado pela Harmel Food Corporation. Harmel Food Corporation. Em 19... Ixi, o que eu marquei aqui? Em 1940... Ah, tá. Aqui que eu pus, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Dá pra ver aqui? 1940 e 60. Não é 60, é um zero. Em 1946, o biquíni começou a ser vendido depois de estrear durante um desfile de moda ao ar livre na piscina do Molitor, em Paris, na França. Ai, biquíni, não me faça pegar nojo. Ai, esse eu vou falar. Em 1996, a ovelha Dolly torna-se o primeiro mamífero clonado de uma célula adulta. O nenenzinho da ovelhinha que pegaram, ela tinha 6 anos, tá? E a Dolly é o seguinte, ela nasceu, foi criada em 5 de julho de 1996 e foi para o Beleleu em 14 de fevereiro de 2003. Como eu já disse, o primeiro mamífero coisado de uma célula já coisadona. Ela foi criada no Instituto de Rosling, na Escócia. Primeiro, falaram que era o tal de Ian Wilmot. Mas depois, ele falou, em 2006, ele falou assim, não, não foi eu que coisei a Dolly. Quem que coisou o negócio foi o Kate Campbell, tá? E a Dolly teve 6 nenéns. Eu não sei se os nenéns estão vivos, mas a Dolly foi abatida em 2006 porque ela teve uns problemas no pulmão e disse que o negócio era progressivo. Então, como que ela ia sofrer, ia coisar, ia pro Beleleu? Aí os caras foram lá e mataram a Dolly. E ela foi clonada numa técnica conhecida como transferência somática de núcleo. Eu não sei o que quer dizer isso, mas eu tô passando a informação pra vocês. O nome dela foi em homenagem à cantora e atriz Dolly Parton. Não é do Guaraná do Brasil, não. Não, não é da Dolly do Brasil. É da Dolly Parton. O negócio do... não é do Guaraná, é da mulher. E é bonita por sinal, hein? Por incrível que pareça, se você quiser ver a Dolly, você ainda consegue porque ela está empalhada no Museu Real da Escócia, que fica em Edimburgo. Na onde? Na Itália? Não, na Escócia. Eu não sei porque os caras escrevem esse negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. O que mais aqui? Em 2002 foi inaugurado em Londres o Chardon London Bridge, até então o edifício mais alto da Europa, com 310 metros de altura. Hoje isso daí não quer dizer nada. Embora faz tanto tempo assim, em 2012, mas tem prédios maiores lá pela... Ai, eu podia ter pesquisado qual que agora seria, né? Se ele ainda é, mas tudo bem. E hoje é dia de Santo Antônio Maria Zacaria, médico e religioso. Vamos fazer um vídeo rapidinho hoje, porque vocês não estão vendo nossos vídeos, mas não estão fazendo. Porque não é que é fazer o vídeo e deixar um vídeo por dia durante o ano. Vai ter 365 vídeos para todo ano. Nós não vamos tentar pular nenhum dia, só se acontecer do gore ficar coisado. Mas se eu ficar, eu vou levar lá no hospital, peço para levar uma caneta, um papel, internet, aí eu vejo os negócios, separo e mando para vocês. Ok, ok, ok? Nós vamos embora, porque hoje, 5 de julho, temos muita coisa para fazer, como pesquisar as coisas para o dia de amanhã, que é o dia 6 de julho. Muito obrigado pela presença. Deixa o like, comenta, não se inscreve. Se inscrever não precisa, se você ver uns 5 vídeos e você gostar, essa é coisa. Fazer que nem outro cara que comentou que parece que eu sou demente, não sei o quê. Mas estamos aí, em pé sem cair, deitado sem dormir, sentado sem colchão, fazendo pose e fazendo vídeo para vocês. Mas não saiam do nosso canal. Vai ter um vídeo aqui, um vídeo aqui, outro aqui, outro aqui. Escolhe um deles. Segue o nosso canal vendo vídeos. E nós estamos aqui, todos os dias. Ok? 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 Tchau.